Olá pessoal, aqui o professor Fábio Schwartz, eu tenho o prazer de me dirigir a vocês para convidá-los a conhecer o mais novo lançamento da editora Just Podium, da exitosa coleção Preparando para Concursos. Desta vez é um exemplar coordenado por mim, onde eu tive a oportunidade de reunir um verdadeiro Green Team, uma banca de luxo com defensoras públicos altamente gabaritados de várias partes do país, os quais estiveram empenhados em elaborar e resolver questões inéditas para que vocês tenham um norte, para que mantenham um foco nos temas que estão realmente em voga e que interessam a vocês conhecê-los. É imprescindível esse material para quem está se preparando para concurso, então fica a dica, coleção Preparando para Concursos, Defensorias Públicas Estaduais, Questões Inéditas, coordenado por mim. Vocês vão se surpreender com a qualidade desse material. Obrigado pela atenção, um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado.